Mais investimentos para o Brasil? A definição saiu de uma reunião no Palácio do Planalto. Os recursos fazem parte da quarta rodada de concessões do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Na área de energia, são 24 projetos. Foi autorizada a inclusão do leilão que nós vamos fazer no mês de junho de 24 lotes de linha de transmissão. Se todos os lotes forem bidados, nós estamos prevendo novos investimentos de aproximadamente R$ 9 bilhões e aproximadamente 19 mil empregos diretos nas cinco regiões do país. Na área de transporte, são outros sete terminais portuários. Três de combustíveis no porto de Cabedelo, na Paraíba. Dois de granéis líquidos no porto de Santos, em São Paulo. E dois no porto de Suape, em Pernambuco. Um para containers e outro para veículos. Cinco desses estudos já foram finalizados e agora é só uma questão de andamento dos trâmites. Para esses cinco, nós já temos um valor aproximado de R$ 400 milhões. Agora, os outros dois, e são os dois exatamente de Suape, que eles ainda estão em avaliação pela EPL. Então, para esses dois, a gente ainda não tem essa estimativa de investimento. Segundo o Conselho do PPI, já foi executado 50% do cronograma do Programa de Parcerias de Investimentos. Isso equivale a 70 projetos concluídos, o que vai significar uma injeção de R$ 142 bilhões em investimentos no país nos próximos anos. Também ficaram definidos quais vão ser os papéis das empresas públicas no processo de desestatização da Eletrobras. A função do MME é basicamente a coordenação geral e a governança do processo. O BNDES vai fazer os estudos tradicionais, os estudos econômicos e financeiros. E alguns outros estudos que são privativos da Eletrobras, ou que melhor ela possa executar, serão contratados por elas. Mas sempre em consonância com os estudos contratados pelo BNDES.